E hoje, resolvi gravar um skincare com a Cherie, utilizando os produtinhos da Doc G, que a gente ama. Primeiro, eu utilizei esse spray de banho a seco de extrato de hortelã e melissa. É muito cheiroso e deixa ela limpinha, sem ter que utilizar água. Em seguida, eu utilizei esse spray higienizador de patas. A patinha dela tava bem suja e é bom que ele higieniza e elimina dores. O próximo passo é hidratação. Esse é o hidratante de patinhas da Doc G, com depantenol. Fiz até uma massaginha nela e ela amou, certeza. Em seguida, usei essa manteiga hidratante de focinho, que contém manteiga de karité e vem nessa latinha super fofa. E pra dar adeus ao bafinho, usei esse spray dental com o extrato de camomila e finalizei com o perfuminho da Doc G também. Olha só como ela ficou linda!